Atenção pessoal, vamos dar início, do começo, do princípio, da começação, da perseguição, do porseguimento, da perseguição, da largada, da quadrilha, metade de um lado, outra metade da banda de lado, damas e cavaleiros, por isso seus par, metade pra cá, metade pra lá. Atenção DJ Tel, que eu vou dar o sinal pra você, cortar o remix. Atenção, é um, é dois, é três, é já. Oi, tudo bem? Desculpa a visita, eu só vim te falar, tô a fim de você, se não tiver, cê vai ter que ficar. Diz aí! Com essa soa de dia de balada, e dá outro gosto pra essa soa, porque a diversa acaba, baby. Vai namorar comigo, sim, vai comigo, ó, nós dois não vem. Se reclamar, cê vai casar também, com comunhão de vez. Seu coração é meu, e o meu é seu também. Vai namorar comigo, sim, vai comigo, ó, nós dois não vem. Se reclamar, cê vai casar também, com comunhão de vez. Seu coração é meu, e o meu é seu também. Vai namorar comigo, sim. Se reclamar, cê vai casar também, com comunhão de vez. Se reclamar, cê vai casar também, com comunhão de vez. Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Então pode se preparar, então pode se preparar, vou pedir pro DJ soltar o sol te chamar. A batida é a empolgação, ela desce e vai até o chão, é a mistura do elétrico tamborzão. Você diz que rebota, então vai, então vai, então vai. Proveio que ainda mexe, então desce, então desce. Realmente aí ela tava comigo, já provoquei top também de estilo. Com a Olimpina e faz o quadradinho. Com a Olimpina e faz o quadradinho. Com a Olimpina e faz o efeito. Depois eu tô pesando, é um carinhado para esmente. É tudo que eu sempre fiz, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as minas vão com granada Mostra seu poder Lá chamando aí Ligadora Paredão zuncado, gabi tá batendo Médio tá lutando, coleta tá doendo Rega metralhadora As que comando vão lutar As que comando vão lutar E acelera As que comando vão lutar As que comando vão lutar Dá sonho pra mim Médio tá lutando, coleta tá doendo Pega metralhadora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Essa saudade apertar, eu chego rei e meu dois fora Nada de rua, um piano apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Essa saudade apertar, eu chego rei e meu dois fora Pula, 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 pula e pula Coração pular no peito, lembrando a morte se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pular no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pular no peito, saudade que não tem fim Eu vou contigo, hoje eu não fico de fora Se a saudade ao perdão eu chego bem, tento explorar Na tarde um pão, me amo apaixonar Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou contigo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego bem, tento explorar Eu vou contigo, hoje eu não fico de fora Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão, quando ela bate, cabra no chão Olha o que ela faz no baile funk com as amigas A novinha não me quer, sou porque eu vim da roça A novinha não me quer, sou porque eu vim da roça Roça, roça bem gostoso, vai, vai, vai Roça, roça bem gostoso que ela gosta Eu sou MC Papinho e tô motando pras bastosas Roça, roça bem gostoso, vai, vai Roça, roça bem gostoso que ela gosta Roça bem gostoso pra mim aí, filha E em nome da praia, produções Os topos da rochadeira Juntos e misturados O furacão da rochadeira chegou aí, pai Ei, pai É isso E em nome da minha mãe E em nome da minha mãe Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui? Não! Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem O que acontece na balada? Fica na balada Fica na balada A turma tá sofrendo e ninguém pode falar nada Se não, a casa quer pra todo mundo Tá todo mundo aqui na minha mãe Eu na mão de todo mundo Tá lotado e tá bombado Pra completar a festa ainda eu vou gravar E tem solteira, tem casada Decidida, mamada Tenhas preparadas E tem solteira, tem casada E tem solteira, tem casada E tem solteira, tem solteira Então eu sei se você está A turma do meu bem Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal